Só quero jogar! O N11, jogador do Arsenal, falou com a imprensa sobre a volta depois de mais uma lesão gravíssima em sua carreira. Tem sido uma época de muito estresse, mas eu sei que isso vai ser esquecido assim que eu entrar em campo. O que eu quero mesmo é jogar e dar a volta por cima. Pois é, rapaziada, o N11 já tá se aquecendo ali pra tentar voltar 100% depois de outra lesão em sua carreira. O Arsenal, no último episódio, anunciou que pretende negociar o crack devido à instabilidade dele, né? Fica difícil confiar num atacante que se lesiona de mês em mês e com lesões gravíssimas. Vamos trocar mais um par de chuteiras, usar outro da Nike, dessa vez esse verdinho, pra ver se dá uma sorte e a gente não se lesiona. Vida de jogador é assim, a gente tá treinando, já fizemos de tudo pra não se lesionar, mas ele vai pra cima dos adversários, sofre muitas pancadas e acaba ficando de fora. Temos o Tottenham agora, depois o United, o Altsford e voltamos pra enfrentarmos o Spartak Moscou em jogo decisivo da última rodada da Champions. Essa partida é muito importante porque é jogo direto, em caso de derrota a gente tá fora das oitavas e se bobear, cara. É, só no máximo mesmo a Europa League, que é o terceiro lugar ali. Ainda teremos o Leicester City na décima sexta, provavelmente Burnley e Liverpool, ainda pela Premier League. E olha só, o dia da última janela, da abertura da janela tá próximo, a gente vai ter que jogar muito nessas partidas pra ver se o Arsenal ainda nos dá mais uma chance de continuar aí no clube e não ser negociado novamente com um time menor. No momento que o N11 ficou de fora, olha como despencou na tabela o Arsenal. A gente tava nas lideranças brigando entre o primeiro e o quarto lugar, agora estamos em décimo. É momento de se concentrar, de unir junto ao grupo, tentar buscar forças de onde não tem pra gente levantar a cabeça, dar a volta por cima na carreira. Então fala aí rapaziada, geração gamer na parada com mais um episódio do nosso querido malvadão N11. O cara que busca dias melhores em sua carreira e que a gente vai acompanhar até o último segundo. Seja aqui, mano, ou aonde for, o N11 vai sim conseguir virar essa, não vai ter mais lesão, é o sonho de todos os torcedores e fãs desse craqueço. Detona aí no like, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e vem comigo pra mais um episódio repleto de emoção. Bora lá N11, brilha meu garoto. Vamos lá N11, já pediu ela na frente, recebeu a bola, disparou o garoto. Vamos pra cima, tentou, opa, toda hora que ele cai, mano, já é um drama, já treme aqui, dói no coração. Vamos que tem bola na área, N11 no meio da Muvuca, escapou, vem bola fechada, goleiro sai de soco, a sobra é do Tottenham. Aí o moleque, já fintou o primeiro, escapou, vem o segundo, fintou também, o Odegaard tá pedindo. A bola é de qualidade, ele corre na área, pede o cruzamento. Oh, norueguês. N11 domina, é empurrado, segue o lance. Vamos pra dentro, tem passagem ali, toma. E vem, devolve, na cara do gol N11, agora solta a pancada, gente. Gol do Arsenal, é de N11, pra mostrar que não precisa estar 100%, pra ser o artilheiro do Gunners. Ele é o cara, o diretoria, não nos vende, não nos empresta, não nos dispensa. Dá mais uma chance pro N11, vamos lá meu garoto. E tem bola pro Saka, o N11 corre pra área, cruzamento na mão do Loris. Antes dele, reclama aí da defesa, olha o Lucas Moura no cruzamento. Terminando a partida, a N11 faz o giro, toca. Vamos que vamos, a descida ali promete. Ele recebe, vai invadir a área, marcação vem, limpou. Ui, toma, olha o golaço. Travado, travado em cima do lance. Partiu pra dentro, o marcador veio igual um doido. N11 deu aquele girinho, aquele cortezinho e quase fez um golaço. N11 tá sozinho, hein. E vamos, e desce time, dá o tapa ali, tem cavadinha pra ele na cara do goleiro. Dominou, bateu o redinho. Gol do Arsenal, é de N11. Decidindo o clássico com os dois gols. Os gunners vão pra dentro, sobem na tabela. E N11, quem sabe, ganha um pouquinho de moral com a diretoria do Arsenal. E anunciado o prêmio The Best, o melhor do mundo foi Kylian Mbappé. Temos o sonho de ser o melhor do mundo, mas ainda estamos bem aquém devido às lesões, né. O Sané ficou em segundo e o goleirão Oblak do Atlético de Madrid na terceira posição. Só bora mais um jogaço, agora encarando o Manchester United. É um clássico atrás do outro. Martinelli, N11 passou, posição legal. Maguire marcando, não era o Sancho. A gente limpou, tranquilo, bateu, goleiro defendeu. O Sancho tocou no N11, sem bola, sem não em VAR. A gente foi atingido ali. Mais uma pro Arsenal, segue o jogo. O VAR não foi acionado, não chamou o árbitro. Aí o Martinelli, N11 pede. Vamos, vamos, Tominei. Mac Tominei, toma. Toma nada, a gente vai dar o giro nele. Bora time, acompanha a N11, recebeu, dominou, bateu, olha o gol. Bola cai, 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 mas não entra. Aí os Diabos Vermelhos chegaram nessa bola cruzada e passando perto demais. Tem bola esticada, tem N11 acompanhando, para. Isso mano, malandrão, pra dominar essa sozinha o Harry Maguire. Ele não marca nada. Gol do Arsenal. É de N11. O Malvadão está de volta. Visa geral aí. Malvadão está on fire. É mais um dele. É 1x0 aqui. Fora os dois do último. Ele já tem três gols em dois jogos. E o Maguire estava lá do outro lado, né? Na verdade era o Lindelof na marcação. Outra jogada. Martinelli, N11, tenta o giro, Lindelof. Nossa, vai, 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 vai. Está valendo. Está valendo, hein? Juizão não parou o lance. Tem bola. Bola, comemos o Lindelof no olé. Mas ele fez a falta. Já cobrada, inclusive. Aqui N11 ganhou do Rayford. Maguire tentando e tirando a bola nossa. Cara, Maguire aqui está bem, hein? Pode ter uma bola lançada. E tem sim, senhor. Vai que é o último lance N11. Vai que é o último garoto. Corre na linha de fundo. Parou. Ganhou o escanteio. É muito malandro, velho. Ele é jovem, mas ele já conhece todos os macetes. Vem bola na área ali, quem sabe nessa parada. Ai, não dá, né, velho. Os caras só cruzam bola muito fechada. Vai acabar mais um jogo decidido pelo N11. 1x0 para cima do United. E a gente segue subindo na tabela. Tentando recuperar a décima posição que a gente estava. Pausa de leve aí na Premier League. Subimos para a sexta colocação, mas ainda estamos bem distantes dos líderes. Principalmente do Liverpool com 37. Eles já abriram 14, velho. Que prejuízo a gente tomou. Só bora então. Jogo contra o Watford. É vitória na certa. A gente precisa, pelo menos. Falta para os caras. Aí a cobrança não é direta. É no Calu. Eles vão trabalhando ali na linha de fundo. Já invadiu a área. Canetaça no nosso 19. Tirou de qualquer maneira. E acabou dando um bolão para o N11. Ih, caraca, velho. Nunca esperava uma bola dessa. N11 dispara. A marcação já vai ficando para trás. Ele corre. Vamos chutar para o gol. Porque ninguém apareceu para receber o passe. Ninguém acompanhou o N11. Jogada. E Odegaard tocou. O N11 pediu. Recebeu. Vamos, N11. Sensacional goleirão. Bola de biquinho. Ele pegou. E depois a gente tomou um tranco ali. Que poderia, de repente, ser analisado pelo VAR. Mas acredito que ele não vai fazer isso. Também foi trombada, né? Não foi pênalti. E tem jogada aí. Tem cruzamento. O N11 tenta. Nem dá, né? Bola muito alta. Ele acompanha. Recebe. Ainda o Arsenal. Ainda N11. Escanteio. Vai vir mais uma bola cruzada. A N11 subiu. Testou. O zagueiro tira. Essa bola era no desvio. Sobrou com a gente. O tapa não chega para o N11. Chega agora. Chega agora. Chegou. E vamos. E vamos. Não, mano. Não, mano. Time bem saindo. Malvadão com ela. Vamos esticar essa ali que tem a opção. E a bola chega. Dá uma paradinha. Pede ela para trás. Isso. Desse jeito. Limpou. Olhou. Bateu. Em cima. Sobra ainda com o Arsenal. Rede não. Ele perdeu o final do 1. Aí não dá, né, velho? Como ele perdeu esse gol. Olha só. Bola ficou, mano, pedindo para entrar. Ele finalizou para fora. Que isso? O garoto solta essa bola. Vamos acompanhar. Recebeu. Invadiu a área. Agora N11. Deu o tapa. Ele não é fominha. Gol do Arsenal. Nicolás Pepe. Camisa 19. Pode dar meio desse gol aí para o N11. A gente iniciou a jogada. Soltou no 17. Recebemos. Invadimos em velocidade a grande área. Rolamos para ele. Gol aberto. Escancarado. Os malvados dos Gunners vão voltando com mais três pontos para casa. Liga dos Campeões. Está aí a escalação do Arsenal. É tudo ou nada. Se a gente perder esse jogo do Spartak, estamos fora das oitavas. Eliminados na fase de grupos. Então temos que vencer. Sabemos da responsa. Bola rolando. N11. Continua o que tu está fazendo hoje, mano. Jogando demais até agora. E nada, nada de lesão. O Degarde pedindo. Recebendo. N11. Correu para a área. Ficou bem posicionado. Está esperando essa. O Degarde não toca. Bate para o gol. Faz um golaço. É gol do Arsenal. Martin O'Degarde. Gol do Norueguês. Recebeu na linha de fundo. Foi cortando. Trazendo. Trazendo. Ninguém deu bote. Até ele soltar a bomba de canhota. N11. Escapa da falta. Solta a bola ali na ponta direita. Acompanha. Vem na linha de fundo. N11. Limpou. Trouxe ela. Tentou mais um drible. Vai brigar. Vai no carrinho. Não acerta. Vai de novo na bola. Ah, juizão. Ah, juizão. Pede só tranquilidade. Nada de cartão. Volta a boba ali do nosso capitão. Vai ter uma possibilidade na bola parada. O time do Spartak. Batida direta. Espalma a Hans dele. Bola ainda está viva. Não saiu. Tenta ali o Spartak. O Arsia não recupera. Já aciona o N11. Marcação está por ali. Ele vem trazendo para lá, para cá. Cortou. Mas não tinha ninguém para trabalhar com a gente. N11. N11. Apertou a marcação. Vai de novo. Falta dele. Agora sim vai pintar cartão. E a gente já tinha sido divertido antes. Segundo tempo, hein? Segunda etapa rolando. Por enquanto não estamos garantindo. Mas a gente está batalhando. N11. Vem para o corte. Vem trazendo essa. Olhou para o meio. Deu o tapa. Odegaard. Gol do Arsenal. Mais um dele. Martin Odegaard. Na boa jogada do N11. Veio limpando. Veio arrastando ela para dentro da área. Quando não dava, esticou a perna. E deu a assistência. Mais uma no episódio de hoje. Falta perigosa para o Spartak. Até o N11 está aqui na barreira com o Odegaard. Bola cruzada. Batida ali. Hans Daly segura firme. Vamos sair para o contra-ataque. N11. Já pediu. Recebeu. Já soltou ela aí com camisa 9. Só que aí o time volta, né, cara? Tem que ir para frente para meter o contra-ataque. N11 está sozinho aqui. Está se movimentando. Até agora não tem um passe. Veio esse lançamento completamente equivocado. Escanteio já cobrado. Bola curta. Aí vem cruzamento. N11 subiu. Testou. Mandou mal demais. Time vem. Quatro de acréscimo. Bola no N11. Limpou. Trouxe ela. Bateu. Defesaça. Defesaça dele. Vai acabar o jogo. Tem bola ali na ponta. Fim de papo. Comemora. Chora. Vibra muito. O N11. O time estava muito ameaçado de não passar, cara. Mas o garoto resolveu jogar o Odegaard. Também jogou demais. E a gente carimba o passaporte para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Vamos olhar aí como ficou o grupo. Mesmo com a advertência. Aliás, a dificuldade de classificar a gente acabou ficando em primeiro. Porque o Anderlecht arrancou um empate lá na Alemanha contra o RB Leipzig. Passamos no grupo A. No B deu o Paok e a Jax. A Juve está fora, hein? Grupo C, Liverpool e o Armínia. E no grupo D, PSG e Real Madrid. Deu a lógica. Grupo E, Internacional e Atlético de Madrid. No F, Bayern de Munique. E o clube do Bruges, né? Da Bélgica. O City e o Barcelona no grupo G. E no H, Lyon e Zenit. Todos aí já no sorteio para as oitavas. Então é isso, né? Vamos continuar jogando muito bem. Vem torcendo para que o Arsenal volte atrás, ó. E N11 mostrando grande potencial. O N11 tem mostrado muito potencial recentemente. Quanto mais partidas ele joga, mais vai poder mostrar o que sabe. Com certeza é bom ficar de olho no desenvolvimento do rapaz. É isso, cara. A gente está voltando a ter moral. O negócio é só não se lesionar o que está pegando a gente. Tamo junto. E até a próxima, então.